Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ela desde manhã cedo mexer no saco Resolvi lhe responder só pra ver qual é Que ela disse que a mãe dela foi viajar E que eu já sabia tudo que ela quer E que eu já sabia tudo que ela quer E que eu já sabia tudo que ela quer Então toma pirousada, ai pirousada Tu toma, toma, toma Então toma piruzada, vai piruzada Tu toma, toma, toma Desde manhã cedo, mexendo o saco Resolvi lhe responder só pra ver qual é Que ela disse que a mãe dela foi viajar E que eu já sabia tudo que ela quer Então toma piruzada, vai piruzada Tu toma, toma, toma Ela desde manhã cedo, mexendo o saco Resolvi lhe responder só pra ver qual é Que ela disse que a mãe dela foi viajar E que eu já sabia tudo que ela quer Então toma piruzada, vai piruzada Tu toma, toma, toma Desde manhã cedo, mexendo o saco Resolvi lhe responder só pra ver qual é Que ela disse que a mãe dela foi viajar E que eu já sabia tudo que ela quer Então toma piruzada, vai piruzada Tu toma, toma, toma Vai piruzada, vai piruzada Tu toma, toma, toma Vai piruzada, vai piruzada Tu toma, toma, toma Vai piruzada, tu toma, toma, toma Toma, toma Toma!